Música Olá pessoal, queres ver a minha casa amigo? Vamos lá! M-I-C-K-A-B-E-I-N-O Vamos! M-O-U-S-E Pois é! M-I-C-K-A-B-E-I-N-O M-O-U-S-E Oh porra! Uma briga! É casador, fica em mãos Acabem entre o divertimento É casador, fica em mãos Olá Malta! Vamos para a Fun House! Leva-nos a Fun House, Mickey Mouse, Mickey Mouse O Fanny está lá, a nossa espera! Próxima paragem, Fun House! Leva-nos a Fun House, Mickey Mouse, Mickey Mouse Olá Fanny! Olá Maltas! Vamos divertir! Venham brincar! Mickey Mouse Fun House! Sim! Mickey Mouse Fun House! Vamos lá! Mickey Mouse Fun House! Tomo! Mickey Mouse Fun House! Vamos lá! Subscreve para mais vídeos E não percas Disney Junior Para ver as tuas séries preferidas Mickey Mouse Fun House No Disney Junior Vamos lá! Quem é esse primeiro curso? Amém.